Um reforço importante para quem tem a função de orientar e prestar assistência técnica aos agricultores familiares do Estado. O governo gaúcho entregou nesta segunda-feira 108 novos veículos para a Emater, entidade que faz o trabalho de extensão rural no Rio Grande do Sul. Também foram repassados 120 computadores portáteis. Ao todo, mais de 70 municípios são diretamente beneficiados. A importância desse reforço se torna ainda mais compreensível quando levamos em conta o peso da agricultura familiar na economia do Rio Grande do Sul. 333 mil estabelecimentos têm a família como base principal. Isso significa mais de 90% de todas as propriedades gaúchas, segundo o censo do IBGE. A nova frota e os computadores foram adquiridos por meio de um convênio com o governo federal, firmado em 2016, no valor de R$ 4,8 milhões, sem necessidade de contrapartida do Estado. O governo gaúcho adquiriu os veículos por meio de licitação, vencida pela empresa que apresentou o menor preço. O governador lembrou que cuidar da agricultura familiar é cuidar da economia do Estado. Todas essas viaturas vão dar suporte para as nossas equipes técnicas da Emater fazer essa incursão, chegar mais perto dos produtores e, consequentemente, ajudar mais no desenvolvimento econômico do nosso agronegócio, que é sustentação da nossa balança comercial, é sustentação da nossa economia. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, disse que é preciso renovar a estrutura da Emater, que ainda tem automóveis da década de 80. E hoje, com esses veículos novos, esses 108 vão atender principalmente as demandas hoje das coordenadorias regionais da Emater mais necessitadas. Nós temos carros de 94, de 92 e até dos anos 80 ainda em prestação de serviço dentro da Emater e o objetivo é fazer toda essa renovação de frota.